Assim, até porque nós, seres humanos, somos muito diferentes, né? Então, tem pessoas, é o que eu falo, sei lá, 99% dos meus clientes, quando chegam até mim, quando eu vou e tudo assim, a coisa flui, porque realmente tem que fluir, porque são pessoas com o mesmo perfil, né? Eu acho que tem muito disso, né? Da empatia e tal. Lógico que aparece um ou outro, que você tem que respirar, né? Vai, vamos lá, bora! E que dá umas coisas, você fala assim, gente, não é possível que essa pessoa está tratando desse jeito, né? Eu acho que o trato com o ser humano, né? Que também, né? O trato, assim, com os meus jardineiros, gente, eu cuido de todo mundo que está comigo que nem uma leoa, assim. Ao mesmo tempo que eu pego no pé deles, mas eu também não quero que ninguém fale com eles atravessados, sem educação, né? Às vezes até sem oferecer uma água. E aí aparece também, né? Não é que não aparece isso. Mas você também tem que ter ali uma inteligência emocional, né? Você tem que ter, pra poder driblar e mostrar pra outra pessoa. E tem muita gente que maltrata jardineiro, né? Porque tratam como, por exemplo, ah, é uma... Aquela coisa de classe, sabe? Ridícula de você tratar como se fosse inferior. Tem muita gente que faz isso, né? Eu vejo algumas coisas que eu falo, não, com vocês, não. Uma vez deu até um... Mas, assim, eu saí bem em pé, porque não dá, né? Pelo amor de Deus, assim, a gente depende um do outro, né? Ali pra acontecer, né? Então, eu falo pros clientes, eu sozinha não sou ninguém. Todo mundo é importante ali, né? Se um falta, gente, me descabelo, porque como que eu vou entregar um serviço? Se eu contratei quatro pra fazer aquele serviço e um não vai, eu vou atrasar, né? Então, não, não dá. Acho que todo mundo ali, ali naquele momento, é todo mundo igual, né? Sim. É o que tá implantando, é o outro que tá conduzindo, né? Acho que... É, eu acho que essa até é uma dica pra... Acho que pra todos aí que estão... Acho que a maioria das pessoas do paisagismo tem uma energia legal e tratam bem as pessoas. Mas é uma dica pra você até que tá aí do outro lado, começar a perceber a forma com que você... Enfim, com que você delega pros seus jardineiros, o que você faz, se você tá falando de uma forma um pouco agressiva ou não. Começa a se reparar, porque todos nós somos humanos iguais, todo mundo tem sangue, o mesmo sangue. Então, por acaso, se você tem algum tipo de atitude assim, nunca é cedo pra você começar a rever. Nunca é tarde, né? Pra você começar a rever e mudar as suas atitudes pra tratar as pessoas com mais humanidade. E também pra ser igual você falou, uma leoa e depender... Não, você sabe que, assim, até, lógico, sem citar nomes nem nada, mas... E até porque eu nem tenho contato mesmo. Eu fui fazer um serviço, implantar um jardim, fora de São Paulo, num condomínio bem legal, tal, conhecido. E aí eu contrato, geralmente, quando é assim, eu pego equipes do lugar, né? Pra não levar de São Paulo, que o custo é muito mais caro, e aí tem pernoites, etc. Então eu procuro... Quando eu já vou pra antes de ver o projeto, eu começo a conversar, né? Às vezes tá com um caseiro, tal, pra conhecer as equipes. E eu conheci uma equipe, assim, maravilhosa, que eu tinha vontade de trazer pra estar comigo todos os dias. De tão queridos e tão ponta-firmes. Mas, assim, uns fofos, uma menina jardineira. Uma graça, mas uma graça, assim, sabe? Daquelas que carrega a terra, que não tem problema, tá rindo, tá cantando, tá fazendo. A gente fala, menina, porque, assim, era um toco de gente. Mas de uma força, que eu falei, meu Deus, da onde que ela tira toda essa energia, né? E aí, e papo vai, papo vem. E aí eu vou, eu compro sorvete, eu dou pra eles no meio do dia, porque tá um calor. Sabe, assim, é um lanche. Gente, não custa, isso é tão pequeno, né? Pra gente poder também ter essas pessoas perto da gente. Não é do interesse, não, é de você valorizar mesmo e falar, vem comigo. Se a gente precisa ficar 15 minutos a mais, você fica, sabe, assim? E pagar por esses 15 minutos, eu acho que é justo, né? A pessoa tá ali, despendendo do tempo e tal. E aí era muito bonitinho, porque eles falavam assim, ai, se todos os paisagistas fossem que nem a senhora. Porque tem fulano que tratou a gente assim. Tem esse crano que demora, uma coisa que você faz, a senhora fez aqui em uma semana, demora seis meses, porque faz a gente desmanchar toda hora tudo. Por quê? Porque também não tá lá do lado o tempo inteiro. Você não tá junto pra falar, olha, faz aqui, faz ali. Você dá o serviço e vai embora. E aí, daqui um mês, você volta pra ver como ficou aquele serviço. Aí as plantas já, né, não tão bem desenvolvidas. Daí você vai implantar mais um pouco. Aí daqui a pouco você vai fazer mais um pouco. E aí eles tão se sentindo muito desvalorizados. Eles têm até medo quando se fala que é pra trabalhar pra algum paisagista, sabe? E é justamente isso que você falou. Eu acho que assim, é o respeito pelo outro, né? É o cuidado, é o olhar. É aquele que não vai entender muito bem o que você fala mesmo. Até por uma questão, né, cultural, que passou, sei lá. Mas é você chamar pra perto de você, você colocar ele pra carregar ao invés de pra plantar, né? Todo mundo tem sua função, né?